Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, é um maquia e fala. Eu vou agora me arrumar pra gravar vídeos, então eu decidi assim, em cima da hora de fazer esse vídeo. Eu já vi ele em outros canais e eu achei bem legal isso de ficar, enquanto tá se arrumando ali, ficar conversando com as leitonas e... assim a gente fica um pouco mais próximas também. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Não sei se isso vai prestar. Tá, tô aqui sem maquiagem. Bem, tá aí eu vou, então, me maquiando e conversando com vocês, eu vou começar usando esse BB Cream da Makeup Academy. E eu espalho ele com a mão mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria conversar, assim, perguntar a opinião de vocês é que eu notei que eu não tenho, assim, ai, como é que fala? Um jeito específico de começar o vídeo. A maioria das blogueiras tem um jeito, tipo, a Tássia é olá meninas, que é dela, assim, não tem, né? Como outra pessoa copiar. E tem outras blogueiras e cada uma tem o seu jeitinho de começar o vídeo, né? Que fica uma coisa bem clássica e que se alguém começar a falar assim, todo mundo sabe de quem que é isso. E eu notei que eu, em cada vídeo, praticamente, eu falo de um jeito. Eu não tenho, assim, um jeito específico de falar, entende? E aí que eu tava pensando como poderia ser esse jeito, pra virar, sei lá, uma característica do canal, sabe? E, cara, é muito estranho gravar vídeo, assim, maquiando e falando, tipo... Sem ser sobre a maquiagem mesmo, sabe? É muito esquisito. Mas, enfim... Voltando ao assunto, eu tava pensando como poderia ser esse jeito de começar a falar nos vídeos, né? No começo do vídeo. E no começo de todos os posts lá no blog, eu... Eu começo falando sempre do mesmo jeito, que é Oi It Girls. Por causa do nome do blog, né? Estilo It Girl e tal. E, sei lá, desde o começo eu falava assim, que eu acho que, sei lá, né? Tipo, tem a ver com o nome do blog. E, então, eu gostaria de saber o que vocês acham. Será que eu falo assim no começo do vídeo também? Que eu tenha notado, eu acho que nenhuma outra blogueira começa o vídeo falando assim, Oi It Girls, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham. E eu tô achando que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Porque falando e se maquiando, eu acabo ficando meio leda, assim. E agora eu vou usar o corretivo amarelo da Vult. Pra tapar um pouco mais essas olheiras aqui. E agora eu vou usar o corretivo da ColorFrench, tá bom? E... Deixa eu ver o que mais. Vou aproveitar pra passar aqui na pálpebra móvel. A outra coisa que eu queria falar é pedir desculpa, porque na última... Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas na última semana eu acabei não postando muito no blog. Porque eu ainda tô... Eu sei, né? Já um mês e pouco, já que voltou a rotina da faculdade. Mas eu fico ainda meio atrapalhada com blog, canal, faculdade e limpar a casa. Eu fico ainda meio perdida nisso. Então eu acabei não conseguindo me organizar mesmo pra... Pra postar no blog e tal. Então quem viu semana passada, na fanpage do blog, eu deixei lá bem atualizadinho. Tinha alguma coisa todo dia programada pra ir ao ar. Na fanpage. Quem não curte lá, bora curtir então pra acompanhar, tá? Sempre tinha alguma dica, alguma coisa lá. Pra não deixar, sabe, desatualizado, parado. Porque aí acho que as pessoas não curtem tanto, sabe? Elas gostam que tem alguma coisinha, assim, pra olhar todo dia. Mas nesse último final de semana eu acabei não conseguindo fazer isso. E o pó que eu tô usando é o da Vult, que eu não falei. É o Coru. Então eu vou tentar me organizar agora nesse feriadão. Pra não ter mais esses problemas, sabe? Eu vou tentar... Sempre que eu tiver um tempo eu ir atualizando, adiantando alguma coisa. Produzindo conteúdo pra post ou pra vídeo. No caso eu tô tentando separar sempre uma tarde da semana. Uma vez por semana. Pra... Pra gravar vídeo pra vocês. Que nem eu tô fazendo hoje, sabe? No caso eu separei meia tarde, mas é melhor do que nada. Eu acho que eu vou gravar uns... Três... Vídeos. Não tenho certeza ainda. Não sei se dá pra ver o contorno no vídeo. Eu acho que a luz tá bem clara, não dá pra ver. Mas tem contorno aqui, ok, gente. Tem sim. Acho que agora tá dando pra notar um pouco, né? E o que eu usei pra fazer o contorno foi o... Um pó da Avon, da Color Trend, que eu comprei na cor errada. Então fica a dica, quem comprar pó na cor errada dá pra usar pra fazer contorno, tá? No caso, mais escuro, né? Se for mais escuro. Eu vou arrumar a sobrancelha. Eu vou usar o lápis da Delange Makeup. Que é na cor universal. Tô toda enrolada já. De repente eu dei uma aceleradinha em uma parte do vídeo pra não ficar tão... Pra não ficar, sei lá, tão chato, cansativo o vídeo, né? Não tem lá tanta coisa pra falar com vocês. E outra coisa que eu queria perguntar é... Que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal? Que eu percebi que... Na maioria dos últimos vídeos... Grande parte deles tá tendo mais visualizações. O que não é lá tantas visualizações assim, né? Ainda é pouquinho. Mas isso significa que vocês estão gostando. Isso me deixa feliz. Então eu gostaria que vocês comentassem... Que outros vídeos vocês queriam ver... Gostariam de ver aqui ou se quiserem dar a sugestão. Eu vou usar esse blush aqui, que é um duo da Fenza. E tem um cabelo meu aqui pra variar. Eu vou usar essa cor aqui. Porque depois eu vou... Agora eu vou passar um gloss, mas depois aí eu vou gravar outro vídeo. E daí eu vou trocar. Vou passar um vermelho lá pra gravar um vídeo especialzinho. Ou é diferente pra vocês. Nossa... E... Então eu vou passar esse mais clarinho aqui. Nem sei se vai dar pra ver no vídeo. Eu queria perguntar pra vocês... Se quando eu faço o treino de maquiagem, vocês acham que tá focada a câmera ou não. Porque eu não tinha percebido muito, mas no outro dia... Comentaram lá no blog... Falando que não tava tão... Parecia que a câmera não tava muito focada quando eu aproximo pra gravar tutorial de maquiagem. Então me contem agora se tá melhor ou não. Se tá meio desfocado ainda. Eu tô usando... Esse trio de sombras aqui. Meu Deus. Da Beauty Color. Eu vou fazer uma maquiagem mais... Basiquinha... Basiquinha entre aspas, né? Porque quem acompanha aí sabe que eu gosto de maquiagem colorida. Então não é uma coisa assim tão básica. É um pigmento laranja da EMA. É a cor 2. O que eu tô usando é desse... Quinteto, não. Desse trio de sombras da Beauty Color ainda. Eu vou usar a caneta delineadora da Avon, que é essa aqui. Que vocês veem, eu uso em todos os vídeos, praticamente. Uh! A máscara de cílios que eu vou usar é a de fósseis da Maybelline. E outra coisa. Eu queria saber se vocês... Eu tava pensando em fazer um vídeo mostrando daí bem como eu passo... Opa! Como eu passo máscara de cílios. Como deixar os cílios bem grandões, assim. Eu chamo de cíliosões, tá? E eu tenho uma técnica que eu inventei, que eu não sei se... Inventei. Acho que eu inventei porque eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, né? Mas aí se vocês quiserem eu faço um vídeo bem direitinho contando, mostrando bem como eu faço. Eu vou usar esse gloss aqui da Senza, que não tem o nome. É daquela maleta de maquiagem que eu comprei. E quem não viu, eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo, tá? Da maleta da Senza, que eu comprei, que veio riscadinha de maquiagem. Então, eu acho que é isso o vídeo, gente. Ah! E eu quero falar, quem quiser acompanhar as novidades do blog e do canal e quiser saber um pouco mais sobre mim, é só me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o nomezinho aqui. E no box de informações. É arroba brunastiluitgirl. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal pra receber os vídeos em primeira mão. Comentem aí o que acharam. Respondam minhas perguntas. Digam como vocês preferem que sejam as coisas por aqui pra ajudar a deixar o blog e o canal cada vez melhores. E até o próximo vídeo. Tchau!